Salve, salve, Terra Negra! Professor Julinho com vocês e também professor João Marcelo. Chegamos em Haifa, uma cidade israelense, Laika, onde encontramos o maior porto do país. É por este porto, às margens do Mediterrâneo, que nós temos a entrada do petróleo e também de vários outros produtos para a economia israelense. Lembrando que cerca de 99% de todo o petróleo consumido no país é importado. Importado de países como a Rússia, o Cazaquistão e o Azerbaijão. Fato bastante interessante é que países bem próximos, como por exemplo o estado do Irã, que não reconhece a existência de Israel e por isso não realiza trocas comerciais com este. Agora, não é só o petróleo que entra por aqui. Além disso, nós temos outros produtos e outros grandes parceiros comerciais, não é verdade? Pois é, Julinho. E isso, pessoal, é muito importante reconhecer. Nós estamos numa área portuária. É o maior porto de Israel localizado no Mediterrâneo. O Mediterrâneo facilita as trocas comerciais com a Europa, com a África e até mesmo com o Atlântico, pensando na saída do Estreito de Gibraltar. Lembrando que o principal parceiro comercial de Israel é os Estados Unidos. Nesse sentido, vemos ao fundo aí nas imagens a presença de navios. A base do comércio mundial é o transporte marítimo, porque esse transporte apresenta grande capacidade de carga, esse transporte apresenta um baixo custo de frete. Então, a base das interações comerciais são os portos. Estamos localizados numa área aqui privilegiada, mostrando isso aqui para vocês. Lembrando ainda, se estamos falando de estrutura portuária, Israel tem uma balança comercial deficitária, porque é um país importador de mercadorias. Não é um país que tem peso na indústria de base, na indústria de bens duráveis, mas é um país que tem peso na produção tecnológica. E quando falamos em tecnologia, nós não estamos falando de bens, de mercadorias. Nós estamos falando de serviços. Então, apesar de ter uma balança comercial desfavorável, esse país tem uma balança de pagamentos, ou seja, um fluxo financeiro extremamente positivo. Porque se estamos falando de tecnologia, estamos falando de produtos de alto valor agregado. E isso gera um fluxo financeiro extremamente positivo para o país. É isso. Um abraço. Continue nos acompanhando. Terra Negra, na veia. Fica essa dica aí. Jamais confunda balança comercial com fluxos financeiros. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti